Renato, Renato é o seguinte, eu te ofereço, eu te dou o meu cenário, Renato, eu te dou meu carro, Renato, eu te dou minha mulher, Renato, eu te dou... É, rapaziada, é o seguinte, tá, esse vídeo eu acho que vai sair cerca de 15 minutos após o horário habitual, porque eu estou gravando há 15 minutos com o celular, é, sem dar o rec, né, sem gravar. Eu estou olhando para a tela há 15 minutos fazendo o pós-jogo para vocês e eu não coloquei para gravar. Obrigado, Renato Augusto, você atinge os meus sentimentos mais profundos. Eu te amo, Renato Augusto, que homem maravilhoso, Renato Augusto, pelo amor de Deus, Renato Augusto, eu vou ter que pôr uma foto sua ali, eu vou ter que pôr, não é possível, cara. Renato Monstro Augusto, galera, seja bem-vindo ao canal, não conhece o seu trampo, se inscreva aí, deixa o like. Cara, assim, meus vídeos não têm script, só que como eu já falei tudo que eu deveria ter falado, eu vou ter que repetir, então, pô, que bosta, hein, velho. É o seguinte, vamos lá, rapaziada. É... Coringão, vamos passar aqui um feedback para vocês, e é o seguinte, eu estou bem emocionado, né, pelo que aconteceu na partida e etc, Mas, assim, eu vou fazer uma análise bem crítica do que foi o Corinthians, tá, porque tem muita gente que não assistiu ao jogo, porque passou no Prime e tal, tem muita gente que não tem acesso e tal, então, assim, eu vou tentar ser o mais transparente possível, tá. Então, ganhou, estou feliz, pô, maravilhoso, Renato Augusto é um Deus, mas, assim, eu tenho que falar como que foi a partida, tá. O Rojas fora, né, já era de se esperar, o Corinthians foi no campo com uma linha de 4 atrás, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, 3 veteranos, 3 jogadores abaixo da média, abaixo do futebol apresentado, que deveria ser apresentado no Corinthians, né. O meio-campo, Fausto Vieira, primeiro volante, isso é um ponto positivo, apesar de ele não ter ido bem, o Maicon, Juan e Renato Augusto, e na frente Guedes e o Uri Alberto. Rapaziada, o Corinthians se resume a chutão, e você pega uma diferença em relação ao próprio São Paulo do Dorival, que é um time bem treinado, o São Paulo conseguiu, conseguia sair jogando, o São Paulo conseguia sair ali por baixo, tabelando, construindo, se não criou nenhuma grande chance, foi porque o Corinthians esperava o São Paulo no campo defensivo e foi bem na marcação, o Corinthians, foi bem. Mas assim, o São Paulo construiu, tentou construir, e você vê em versões de jogo e tal, você vê que é técnico, é dedo do técnico isso daí. E o Corinthians, muito pelo contrário, o futebol do Corinthians é chutão, bola no Gil, chutão pra frente, Murilo, chutão pra frente, Fábio Santos, chutão, Fagner, chutão, é só isso, cara, não tem meio-campo, os laterais não passam, o Corinthians é muito, mas é muito mal treinado. Eu adoro o Luxemburgo, porque o Luxemburgo é o técnico do Coringão de 98, que foi quando eu comecei a gostar de futebol, que foi aquele ali, o campeão brasileiro e tal, que foi um, assim, onde eu me apaixonei realmente pelo Corinthians. Então eu tenho essa nostalgia, eu tenho esse carinho aí pelo Vanderlei, mas assim, eu também tenho que ter a leitura que hoje o Vanderlei é sim um técnico ultrapassado. Infelizmente é um técnico ultrapassado, é um técnico que não agrega mais ao Corinthians, não agrega mais ao futebol, infelizmente é uma verdade, entendeu? Eu gosto muito do Vanderlei, mas assim, eu tenho que ser honesto com o que eu estou assistindo. O Corinthians é péssimo, o Corinthians é muito mal treinado e o Corinthians consegue os resultados naqueles lampejos de talento individual, que a gente sempre fala, que é o Roger Guedes, que hoje não foi bem, mas é o melhor jogador do Corinthians na temporada, que sempre tira uma jogada, que sempre faz algo diferente. E hoje foi o caso do Renato Augusto, que o Renato Augusto está ali, pô, tudo estourado, com o joelho fudido, tornozelo, o cara que já quebrou a cara, o homem já quebrou tudo, o homem está podre, o Renato Augusto está podre praticamente. E podre, ele é um gênio, o Renato Augusto é um gênio. Outro dia eu fiz um 11 contra 11 de Corinthians e Palmeiras e eu falei que o Renato era mais jogador que o Rafael Veiga. E teve gente que discordou, torceu o nariz, o Rafael Veiga, só para deixar claro, um puta de um jogador. É bom pra caramba o Rafael Veiga, mas o Renato Augusto, ele não é bom, ele é gênio, ele é acima da média. Para o futebol brasileiro, ele está em um prateleiro acima. Olha o cara, tem 35 anos, gente, o cara está estourado. Se não é panturrilha, é coxa, se não é coxa, é teta, se não é teta, é cotoveiro. O cara, ele não aguenta mais. E mesmo assim, ele consegue decidir uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, um jogo truncado, um São Paulo muito bem armado, um São Paulo tendo a posse de bola. O São Paulo não é com 70% de posse de bola. E o Renato tira dois coelhos da cartola e faz dois belos gols. Para você ver que é craque, é gênio. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz com o Renato Augusto, com ter um cara fantástico desse, mesmo em fim de carreira, jogando com nossa camisa, a gente também tem que vir trazer que o Corinthians é, sim, muito mal armado. O Corinthians é mal treinado. E o Corinthians só conseguiu manter o tabu aqui na Neuquímica por conta do lampejo do Renato Augusto. Aliás, rapaziada, pode pegar o São Paulo do Telê de 92. Pode pegar o São Paulo do Municim Ramalho, tricampeão brasileiro, campeão mundial, tricampeão forte pra caramba, contra o Corinthians de 2007, velho. Aquele Corinthians que tem Clodoetof, Nasi, Lulinha, nossa senhora, meu, Ailton, Barrilton. Rapaziada, jogando na Neuquímica, o Corinthians não perde o do São Paulo, velho. Pode ser o melhor São Paulo da história contra o pior Corinthians da história. Na Neuquímica não dá, velho. O São Paulo não dá, eu não sei o que acontece, os caras pipocam, velho. O time do São Paulo, não sei, velho. Virou já um bagulho de louco, já faz tempo, né? Faz mais de 10 anos, quase 10 anos que o São Paulo joga, o São Paulo não consegue jogar bem na Neuquímica, não consegue, velho. Então, acho que é uma série de fatores pra gente ter conseguido vencer. Os lampejos do Renato Augusto, o São Paulo que, querendo ou não, sente a pressão da Neuquímica Arena. E o que mais? Se tem alguma coisa que eu falo, não sei, velho. Acredito que não tem mais explicação. É peso da camisa, apoio da torcida, que a torcida do Corinthians é fantástica, né, velho. Bagulho de louco. Mas, assim, o time dentro de campo, rapaziada. E só vou falar mais uma vez, porque deve ter gente que gosta de distorcer as coisas. Eu tô feliz, pô. Eu não posso vir aqui e falar, o Renato Augusto fez dois gols maravilhosos e tal, o Corinthians jogou pra caralho. Não, não posso, porque tem muita gente que não assistiu o jogo e eu tenho que ser fiel pra esse tipo de torcedor. E até pra quem assistiu também. Porque aí eles vão falar, pô, mas o que o Perino tá falando ali? Não foi isso que aconteceu no jogo, não. Então, rapaziada, o Corinthians jogou mal pra caramba. O Corinthians só chutão. O Corinthians bola no Yuri, depois entrou o Felipe Augusto. Bola no Felipe Augusto e se vira. E não é assim que funciona, tá? O Corinthians precisa colocar essa bola no chão. O Corinthians precisa saber jogar com ela trabalhada. Com ela saindo, com os laterais passando, com inversão de jogo, troca de posições. Coisa que o Corinthians não fez, tá? O São Paulo fez o gol, que acho que até vai ser dado pro Cássio contra, né? Porque a bola bate na trave e a bola não entraria, né? E daí bate no tornozeiro do Cássio e entra. Então deve ser gol contra. Melhor que gol do Luciano, que é chato pra caralho. Mas assim, a gente precisa falar também, novamente, lavar o chato. Falar, mas assim, eu tenho que ser honesto com você, né? Igual o Emerson Sheik fez e eu falei no vídeo dele. A gente tem que ser honesto com o nosso público. E eu sou honesto com vocês que estão me assistindo. Novamente, o Sergiu passou com um lance crucial, né, velho? Ele foi bem nos outros lances. Como eu disse, eu não tenho jogador de estimação, gente. Eu não tenho. O único que eu poderia passar pano aqui é o Cássio. Que pra mim o Cássio é Deus. Só o resto, eu critico mesmo e elogio quando necessário. Então eu não tenho jogador de estimação. O cara foi bem, eu vou vir aqui falar. O Gil foi bem. Mas no lance do gol, novamente, o Gil caiu de 4 no lance do gol, rapaz. O menino tal de Juan de São Paulo que nem centroavante é. Conseguiu girar no Gil, o Gil caiu de 4. E daí surgiu toda a jogada que o Gil já não estava mais onde deveria estar. Que é ali na frente da área. E daí surgiu o espaço e o Luciano chutou a bola, bateu na trave e entrou. E a partir daí, o Gil que estava fazendo uma partida legal, cai de rendimento. Falha no gol. E depois teve um outro lance com o Arboleda, se eu não me engano, um cruzamento na área. O Fagner perde na altura pro Arboleda, que ele cabeceia pra área. O Gil vai cortar. Ele mira de um lado, acaba a bola indo pra outro e sobra ainda pro próprio Arboleda. Que ele erra o chute. Mas se ele acerta o gol ali, é mais um pra conta do Gil. Então, porra, é aquilo que a gente já vem falando faz tempo, né? Fagner lento, Fábio Santos lento, Gil lento e o time não tem saída de jogo. E foi um desses chutões aí que surgiu o segundo gol do Corinthians. O chutão do Murilo que raramente acerta o lançamento, né? O Murilo que, porra, é monstro. Joga pra caramba, um moleque assim muito promissor. Eu gosto muito do futebol do Murilo. Pra mim, um dos mais regulares da temporada. Mas pra lançar, apaiar, papai aí, aí é duro, hein? Nossa senhora. E ele acertou o lançamento pro Renato Augusto. Que domina com aquela classe estupenda, um homem maravilhoso. E dá com raiva. Ele olha a gorducha assim e fala assim, eu vou te usar, velho. Eu vou te usar. E ele desce, desce a mamona, desce a patada e vai pro abraço. O Renato Augusto nos deu a vitória. Uma vitória importantíssima, uma vitória maravilhosa pra nós. A minha voz tá indo pro Beleléu aí. Mas assim, rapaziada. Feliz pela vitória, mas preocupado pela atuação do clube. Agora no Morumbi, só torcedor de São Paulo. Os caras vão vir pra cima. Vai ser um inferno. E o São Paulo tá muito bem armado. Até lá, rapaziada. Tem tempo, mas, pô, evolução. Sei lá. O bom é que teremos o Moscardo e o Rojas de volta, né? Mas sei lá também, né, velho? Vamos ver. Quem sabe, por um milagre, o Luxemburgo aí não consegue acertar um pouco essa saída de jogo, o time aí. Porque realmente o time não tá convencendo muito, não. Feliz, mas preocupado com o jogo da volta e com o decorrer da temporada. Porque muita coisa precisa melhorar. Beleza? Galera, tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau, tchau.